Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo eu vou trazer para vocês então a nossa nova atualização do Subway Surfers. A gente voltou dessa vez para Singapura e essa atualização parece estar incrível. Eu vou mostrar para vocês então todos os personagens, todas as roupas, todos os boards e todos os poderes de 2012 até setembro de 2017. A gente vai jogar aqui um pouquinho nessa parte aqui e depois na sequência eu já mostro todos os personagens para vocês, beleza? O pessoal falou para mim que o meu aparelho está sim com a versão em HD e o cenário está interagindo normalmente. A do mês passado foi super bacana a atualização, veio o personagem novo, veio o board novo, porém nessa atualização de Singapura ela só veio essa roupinha de unicórnio. Eu estou jogando aqui com o programinha que deixa você jogar ele no modo Let's Cape, para quem quiser eu vou deixar esse programa nas descrições para vocês, beleza? Eu vou ver se até sexta-feira meu colega não consegue me passar a versão hack com as moedas infinitas, tudo bonitinho para quem curte jogar a versão hack também. Lembrando que o meu save não é hackeado, meu save é normal, então você não vai baixar o meu save, você vai baixar simplesmente o game com moedas e chaves infinitas. Lembrando que não vai dar para atualizar, ok? A tela em si eu gostei, eu estou achando ela bacana, olha o peixe ali do lado esquerdo, porém eu fiquei chateado que não veio um board novo para a gente dessa vez. Essa cidade aí bacana de Singapura, a cidade que a gente acabou voltando, legal. Colocaram o semáforo, olha lá no fundão, a roda gigante. Vamos então agora mostrar para vocês todos os personagens, todas as roupas, todos os boards e todos os poderes de Subway Surfers. Essa é a personagem que veio nova, a roupinha dela anterior era essas duas e agora veio essa daqui. E o board continua aqui a prancha normal. Vamos lá. 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 Bom pessoal. Esses foram então todas as roupas, todos os personagens, todos os boards e todos os poderes de Subway Surfers. Espero que vocês tenham gostado. E agora vocês vão ficar então com uma tirinha nova aí das minhas tirinhas Bob Max. Até a próxima. Fui. E aí. E aí. E aí. Tchau. E aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri